Então, bem-vindos, pessoal do oitavo ano ar. Voltamos para mais uma aula gravada aqui de educação física. E, obviamente, antes da gente dar início, ou melhor, dar continuidade ao nosso conteúdo do Olipe, que nós já começamos a descorrer e explicar as situações sobre basquete e seus modelos, tanto defensivos como ofensivos, como eles se distribuem na quadra pelas suas linhas. Lembra? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, que dá aquela conotação de 2-1-2, 1-2-2, enfim. Não poderia deixar aqui colocar novamente uma parte prática. E, nesse último bimestre, pela grande aceitação da questão da dança, uma vez que não tivemos festa junina esse ano, não tivemos feira cultural, aliás, não tivemos nada relacionado à questão presencial na nossa escola. Então, desde o momento que eu propus a dança, ela foi muito bem aceita por todas as salas. Então, vamos dar continuidade nisso, porque a música acaba motivando, a dança é um baita de um exercício físico. Então, aproveita para tirar a cadeira, arrastar daí, sair do sofá, mexer um pouco o corpo. Vocês precisam, vocês estão se desenvolvendo, vocês estão abandonando o corpo infantil para começar uma estruturação de um corpo adulto. E eu não vou cansar de ficar falando isso, enfatizando até isso entrar na sua cabeça, o quanto que a atividade física é importante para o seu desenvolvimento, porque, se não fosse, nós nasceríamos uma árvore, ficaríamos plantado na terra, e, para nos mexermos, teremos que necessitar do vento. Isso não é verdade, temos mais de 600 músculos que nos movem, nos locomovem, nos faz toda uma diretriz até cerebral. Então, o quanto é importante a atividade física e, obviamente, trazendo para vocês essa questão da dança. Eu vou abaixar aqui minha janela para o clipe rodar melhor. Aproveita para chamar o pai, a mãe, o cachorro, o periquito, o papagaio, todo mundo, aproveita e dança. São só quatro minutinhos de dança. É muito legal. Vai aumentar o fluxo sanguíneo no seu corpo e, principalmente, o fluxo sanguíneo cerebral. Vamos lá? Tchau. 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 Aê, voltamos, então espero, vou esperar um pouquinho, até pausa se for o caso, o vídeo aí, antes da gente começar no leap, até para que você possa beber uma água, recuperar bonitinho, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Beleza? Então, retomando, quando falamos de sistemas aqui defensivos no basquete. Sistemas defensivos no basquetebol, que está aqui no nosso leap, certo? Página 7, eu faço questão de tirar foto do leap para trazer para vocês aqui em slide, para que vocês não se percam e estejam totalmente direcionados. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar lá no chat do Microsoft Teams, que eu vou responder para vocês sem nenhum tipo de problema. Então, vamos lá, sistemas defensivos no basquete. Quais são as vantagens do sistema de marcação individual e quais são as vantagens do sistema de marcação por zona? No individual, estimula o desenvolvimento das habilidades individuais. É adequado para qualquer tipo de adversário, porque cada um marca o seu, né? Você tem que equilibrar as ações, os seus mais habilidosos com os mais habilidosos, os mais altos com os mais altos, os mais baixos com os mais baixos, assim vai. Dificulta o arremesso de média e longa distância, né? Porque sempre vai estar uma pessoa marcada ali em cima, então a equipe adversária vai ter que se movimentar para tentar uma infiltração, um desmarque. E isso geralmente acontece mais próximo à tabela. Permite cortar os passes e roubar a bola de quem está driblando, né? Porque você força um atleta a estar driblando para poder ter essa infiltração no garrafão. E exige mais do adversário, ou seja, cansa mais você, mas também cansa mais o adversário, tá? Marcação por zona, que é geralmente o que se mais utiliza, né? Então causa um menor desgaste físico, então se você tem uma equipe cuja os atletas não são todos do mesmo nível, mesmo padrão alto, né? Existe uma grande disformidade, você tem 3, 4 muito bons e o restante de um médio para baixo e você precisa manter aqueles 4, 5 sempre na quadra, então você opta pela zona porque tem um menor desgaste físico. Facilita o rebote defensivo, por quê? Porque como você marca a acessão do sistema do garrafão e é mais difícil com a equipe adversária infiltrar, entrar dentro do garrafão para tentar uma cesta, eles vão ter que arremessar de média e longa distância e isso tem uma probabilidade menor de acerto, tá? Então, como você está marcando totalmente o garrafão, a questão do rebote para você ficar mais facilitada. Facilita o contra-toque, obviamente, porque você pega o rebote e diminui o número de faltas porque você está marcando a área e você não está sendo agressivo na marcação, tá? As desvantagens agora, agora o que não é tão legal no sistema de marcação individual ou por zona. O individual causa um maior desgaste físico do defensor, como eu abordei agora há pouco, exige muita concentração, por que muita concentração? Se eu estou marcando o meu e me desconcentro por alguma questão, eu olho um outro jogador meu ou tento olhar quem está com a bola e quem eu deveria marcar passa por mim e sai da minha marcação, quer dizer, eu deixo ele livre, então ele fica com possibilidade de arremesso, tá? Então, por isso que eu preciso estar concentrado a todo momento. Dificulta a ação de um rebote defensivo, porque aí fica igualado, né? Permite bandejas dentro do garrafão, como eu disse para vocês, porque como é uma situação individual e é uma marcação agressiva, a questão da infiltração no garrafão é mais fácil e os adversários utilizam mais isso, tá? Então, as bandejas dentro do garrafão são mais frequentes. O que seriam bandejas é quando você está muito próximo à cesta e você arremessa na tabela, aí a bola bate na tabela e entra na cesta, tá? Isso é uma bandeja. Desvantagens agora da marcação por zona. As defesas pares facilitam os arremessos de média e longa distância, porque você está marcando a zona e eles vão arremessar de fora mesmo, porque está difícil entrar. Defesas ímpares permitem maior movimentação do pivô adversário. O pivô é aquele jogador maior, que tem mais, por ele ser grande, ele tem maior dificuldade de locomoção, de movimentação, tá? E o terceiro facilita os passes da equipe que está atacando, porque como você está pulzona, a equipe que ataca, ela consegue se movimentar melhor sobre sua zona e começa a fazer a troca de passes de uma maneira muito mais rápida, porque ela precisa encontrar uma maneira, dentro daqueles 24 segundos que ela tem de posse para ataque, para ela poder arremessar na cesta adversária. Certo? Então, entendido o sistema defensivo, vamos agora para o sistema ofensivo. O que são os sistemas ofensivos? Perfazem todos os processos que visam o desequilíbrio defensivo, seja por passe, seja por drible, qualquer coisa. Preciso desequilibrar aquela defesa, na intencionalidade de encontrar um espaço, ou uma situação, que propicie que a equipe realize uma tentativa de cesta, dentro da maior assertividade possível. Ou seja, eu vou tentar desequilibrar na movimentação a equipe adversária, a defesa daquela equipe adversária. Primeiro, eu preciso entender que tipo de defesa é, se é uma defesa por zona, se é uma defesa individual. E eu vou criar uma situação de ataque para eu desequilibrar aquela defesa. O que é desequilibrar aquela defesa? Para eu ter uma chance de ataque de um arremesso de um jogador livre. Então, se vocês... Eu trouxe duas situações de duas imagens aqui. Então, uma imagem, uma situação de defesa individual, onde houve um desequilíbrio, ou seja, esse jogador aqui do triângulo sai da linha de visão e consegue ganhar espaço. E, obviamente, a bola deve vir para ele para um arremesso. Foi o que aconteceu aqui. Então, houve uma movimentação. Pode ver, este está marcando este, este está marcando pivô-pivô, este está marcando, este está marcando em uma situação individual, onde houve a troca de passes. Por quê? Porque a marcação aqui, dois, um, dois, por mais que ela seja individual, mas ela está mais ou menos em zona, então está difícil a infiltração. Então, eles tiveram trocas de passes para um arremesso longo. Então, o que foi? A troca de passes é para criar um desequilíbrio para que esta marcação aqui não chegue em quem está arremessando. Certo? E trazendo, obviamente, as fotos e as figuras do Lipe, mais uma vez, para que vocês não se percam em todo este contexto, ali na página 8. Na página 8. Então, o que eu fiz? Trouxe esta imagem e trouxe esta imagem. Por que eu trouxe esta imagem e esta imagem? Primeiro, quando a gente está atacando no basquete, a gente tem as posições, as posições e funções dos atletas em quadra. Então, nós temos o armador ou armador organizador, que é, geralmente, aquele que fica com a bola e vai organizar o ataque, vai chamar jogadas, vai tentar drible, vai encontrar o melhor passe, vai tentar encontrar aquele que está sendo desmarcado ou aquele que conseguiu se desmarcar para um arremesso. Tá? Então, a função dele é conduzir a bola e organizar o ataque, como eu muito bem disse. Dois, armador, arremessador, segundo armador ou alarmador. Que é este daqui. Ele vai ajudar na armação da jogada junto com o armador 1, mas também ele tem a chance de arremessar. Então, ele auxilia na organização do ataque, na condição da bola e nos arremessos distantes da cesta. Então, ele também tem uma boa precisão, é um dos que vai se desmarcar e ele é a melhor opção das cestas de fora da linha dos três, objetivando os três pontos. O três, ala ou ala menor. Cadê o três? Fica aqui, geralmente, aqui no fundo. Arremessos de longa e média distância e tentativas de invadir o garrafão. Quatro, ala maior. Cadê? Aqui. Ala maior, ala de força, ala pivô ou pivô de cima. São essas nomenclaturas que se encontram para essa função. Arremessos mais próximos do garrafão e disputa de rebote. E o pivô, arremesso de dentro do garrafão e disputa de rebote. Que, geralmente, o pivô e o ala pivô são os maiores, a tendência de ser os maiores e os mais fortes da equipe porque eles vão ser responsáveis. Mas, professor, por que essa disposição aqui eles estão fora do garrafão? Lembra? Uma das regras do basquete é quem está atacando, o jogador que está atacando ao entrar no garrafão, ele só pode ficar 3 segundos dentro do garrafão e é obrigado a sair. Ele não pode permanecer aqui dentro. Certo? Então, ele pode entrar por 3 segundos e logo ele tem que sair. Porque, senão, é falta técnica e a bola é passada para a equipe que estava defendendo. Tá bom? Por isso que a disposição aqui demonstrada são de pessoas que estão fora. Até trazendo aquela imagem aqui, pode ver que ele está mais fora do que dentro e ele vai começar, ó, está fora, está fora e está fora quem está atacando e ele vai entrar ou vai tentar entrar aqui no garrafão, tanto este como este, que é o ala, o pivô e o ala pivô. Por quê? Porque houve o arremesso e esses dois são os maiores da equipe, né? Eles vão aqui disputar o rebote caso não haja cesta. Certo, pessoal? Beleza? Para a aula não ficar muito extensiva, eu termino por aqui. Tentei disseminar bem, orientar bem, direcionar bastante essa questão do basquete e a gente volta na segunda que vem com novos conteúdos dando prosseguimento ao basquete. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!